Quem é o culpado pela pandemia? Será que é a China? Será que é os Estados Unidos? Será que é Gaia a natureza? Será que é a falta de evolução espiritual no mundo? Você já deve ter ouvido tudo isso e deve estar cansado de tantas explicações diferentes para a origem do coronavírus. Obviamente eu não vim aqui para falar qual é a verdade, mas eu vim aqui para mostrar como é que várias dessas verdades são construídas. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A gente tem a dominância do pensamento moral ou moralista nas nossas sociedades ocidentais. A gente tem que perceber que o que está acontecendo é a dominância do pensamento moral ou pensamento moralista. Esse pensamento sempre vai tentar achar algum culpado por tudo o que aconteça no mundo. Esse culpado pode ser Deus, esse culpado pode ser a natureza, esse culpado pode ser um país, esse culpado pode ser uma pessoa, não importa. O pensamento moral ou moralista sempre vai tentar achar um culpado para tudo o que acontece. É impensável para esse pensamento que as coisas simplesmente aconteçam, que na natureza as coisas se dão, que as forças brigam umas com as outras, que elas não têm que ser nem do bem nem do mal, as coisas acontecem, que um vírus pode chegar e nos matar, e nos dominar, e isso não querer dizer que haja uma intenção por trás disso tudo. No livro Genealogia da Moral, Nietzsche já mostrou como essa característica de buscar sempre, por trás de tudo o que acontece na história, por trás de todas as ações, de todos os sujeitos, uma intenção, uma vontade intencional dirigida e que tem na origem, na sua essência, o bem ou o mal. Essa é a visão moral, moralizante da realidade, que é uma ficção, é uma construção que se dá após o fato, após as ações acontecerem, quer dizer, após surgir a pandemia, após surgir o coronavírus como um problema, é procurada então uma intenção por trás disso tudo, um culpado para responsabilizar pela origem e por todos os efeitos dessa ação no mundo que se dá, nessa presença que se dá no mundo. sempre vai se procurar culpar alguém, vai se culpar a natureza, vai se culpar Deus, vai se culpar a China, vai se culpar algum sujeito em algum laboratório, vai se culpar alguém. Não é possível nesse modo dominante de se pensar que as coisas simplesmente aconteçam, que os objetos e sujeitos na natureza simplesmente ajam por sua potência de agir, por sua força de vida. Não é possível para esse pensamento aceitar que o vírus simplesmente haja porque tem que agir. Sempre vai se tentar, e aqui eu não estou dizendo que não haja, porque não foi provado ainda, mas eu não estou dizendo que não haja alguém culpado por isso tudo intencionalmente, que não teve nenhuma intenção, a gente não tem como saber. Mas mesmo sem as provas, já se procura culpar alguém. Esse alguém pode ser um cientista de laboratório, pode ser um país, um governo, e pode ser Deus, pode ser a natureza. Vai se culpar alguém por algo que acontece no mundo. Não é possível nesse pensamento dominante que não haja culpados, que as coisas simplesmente aconteçam. Então, para essa moral é inaceitável aceitar que existe uma força que está dominando, que está ganhando de outras forças, está tendo um certo domínio sobre nós. É preciso, pelo pensamento moral dominante, caracterizar essa força como boa ou má. Mas isso não é o bastante. A moral precisa sempre buscar a intenção por trás da ação. A intenção é que é boa ou má, e a intenção está ligada à interioridade de alguém. Esse alguém, esse sujeito é o culpado. Essa interioridade de alguém pode ser o país, pode ser o mal chinês, o mal da natureza. Então, se rotula como moral a origem desse fato, o coronavírus. Se rotula como moral, vai se buscar a origem para culpar, responsabilizar alguém. Como se esse vírus não pudesse, por si só, por sua própria força, se colocar. E essa visão, então, é uma visão moral, é uma moral anti-natureza. Porque a natureza, ela não é moral. A natureza, Nietzsche vai mostrar, que ela não tem em si mesma opinião sobre o bem ou sobre o mal. Ela não age a partir de uma moral. Ela simplesmente se coloca por sua própria força. Então, o vírus se coloca por sua própria força e potência de ser. E se coloca contra nós, por sua força e potência de existir. E isso é inaceitável para um modo de pensar dominante, moralista, que busca responsabilizar alguém. Busca responsabilizar esse alguém até como se a natureza fosse um alguém, fosse algo antropomórfico, que precisa, então, ser responsabilizado pelo que acontece agora. E essa visão moralista das ações no mundo, Nietzsche vai dizer que é a política dos ressentidos. É a política da moral escrava. É a política do comportamento de gado, de rebanho. É a política dos ressentidos que precisa sempre culpar alguém por tudo o que acontece. É a política dos ressentidos que precisa achar sempre a intenção por trás de tudo. E essa intenção má é sempre de um outro. Nunca é de si, é de um outro. O ressentido sempre precisa achar o culpado num outro. E esse outro, obviamente, sempre vai cair no modo racista, como o Michel Foucault diz, o modo racista de enxergar a história. Esse outro é sempre um outro totalmente diferente que precisa ser combatido. Então, rapidamente, vai se cair numa política contra a China, obviamente, que é, já desde antes, já era considerada esse outro a ser combatido, porque esse outro seria um comunista, um outro de uma outra raça, em vários sentidos do conceito de raça. Mas é uma visão da história como uma guerra de raças. essas raças, esse outro, esse outro de outra raça é o outro do mal, né? Então, que precisa ser combatido, precisa ser aniquilado. Então, rapidamente, já estava pronta a configuração para se culpar os chineses, a China, como esse outro que precisa ser aniquilado. A gente tem no governo brasileiro, no governo americano, governos que já se ergueram sobre esse discurso racista de guerra a outros. uma política ressentida e uma política racista antes desse próprio vírus chegar. Então, quando esse vírus chega, ele já se coloca como mais um sinal, que seria mais um sinal de que a política ressentida, a política racista estava certa. Então, ela vai usar esse novo fator não para repensar a si mesma, não para pensar, olha, aconteceu algo diferente. Gente, vamos repensar o que está acontecendo, o que estamos fazendo com a natureza, o que está acontecendo, o que esse vírus é. Mas não, o pensamento não é de repensar. O pensamento é sempre de confirmar a intencionalidade de um outro que é culpado por tudo, que é o mal, que é o outro que nós combatemos na guerra da história, a história como racismo, a história como guerra de uns contra outros. Nessa visão de história, nessa visão de verdade, em que o outro precisa ser combatido, o outro é a origem do mal. Nessa visão, essa novidade que chega, ela não rearranja tudo, ela simplesmente é encaixada nessa visão de que temos um combate, um combate entre a verdade, o bem, o mal, um combate entre aqueles que precisam viver e continuar vivendo na história e aqueles que precisam ser combatidos e morrer e serem o bem vencendo o mal, quer dizer, o capitalismo vencendo o comunismo, enfim, tudo é encaixado numa história que já estava pronta antes mesmo do vírus chegar. O vírus chega como uma novidade que poderia nos fazer repensar, porque é novo, é algo novo que acontece, mas não. O pensamento dominante, ele quer sempre utilizar algo novo como o velho. Ele se recusa a mudar, se recusa a repensar, porque é uma vontade contínua de dominação, de reafirmação da mesmice, do pensamento do mesmo, do pensamento que sempre vai enquadrar tudo o que acontece no mundo dentro da mesma estrutura de pensamento, que é muito chico e teco, é muito fixa, é muito rígida. O pensamento binário, que é esse pensamento dualista, moralista do bem e do mal, é sempre um pensamento que vai reduzir e vai estipar o pensamento. Na verdade, ele é um antipensamento. É um molde que não deixa o pensamento acontecer. Como diz Nietzsche, uma vida vive sempre às expensas de outra vida. Quer dizer, na natureza, a gente tem crueldade. Natureza é indiferente ao bem e ao mal. Não existe justiça final. Não existe bem inerente ou mal inerente à natureza. A natureza é essa indiferença, essa força. As forças, é uma multiplicidade de forças que agem umas contra as outras. Precisa que haja luta na natureza para a vida prosseguir. Então, enquanto a gente interpreta a natureza dessa forma antropomórfica, moralista, a gente está longe de entender o que é a natureza, diz Nietzsche. A natureza não é nem racional, ela não é também irracional. Esses modos de querer compreender a natureza para Nietzsche falham, por conta de serem modelos antropomórficos e modelos moralistas de entendimento do que seria a natureza. A natureza não tem leis. Quem acredita que a natureza tem leis são os humanos, que ainda não se desfizeram de Deus na sua concepção da natureza. Nietzsche nos chama a reintegrar o chamado homem à natureza, o que dissolveria nossas concepções dominantes de homem. Ele nos chama a uma nova compreensão de nós mesmos como parte da natureza, mas para isso a gente precisa parar de projetar na natureza nossos erros de compreensão de nós mesmos, parar de projetar a moral na natureza, nossa moral, nossa vontade de verdade, nossa vontade de poder. Tudo isso a gente precisa parar de projetar na natureza e na história também, procurar culpados na história por tudo, encaixando tudo o que nos acontece dentro de padrões já pré-estabelecidos. Dessa forma a gente nunca vai estar entendendo o que está acontecendo. Eu sei que vão surgir várias provas de que veio da China, de que veio dos Estados Unidos, de que a natureza quer nos ensinar através disso a não destruir tanto e tal. Nós precisamos, então, retirar toda a deusificação que criamos da natureza, para assim nós também podermos pensar para muito mais além do que nossos próprios modelos de pensamento, nossos legados que criamos nos criaram de possibilidades. Os nossos legados, nossos modelos de pensamento, muitas vezes são prisões do pensamento. E essas prisões do pensamento estão ligadas também a nossas prisões culturais, prisões políticas. Estamos presos a modos de viver, a modos de ser, agir, pensar, porque não aceitamos que, talvez, a natureza não tenha opinião nenhuma sobre nós. A natureza não queira nada sobre nós. A natureza simplesmente seja essa expressão múltipla de forças que vivem umas à custa de outras. E, com isso, se aceitarmos isso, talvez tenhamos alguma coisa para aprender com tudo isso que está acontecendo. Mas isso exige muito, exige uma aceitação, um grande sim, uma grande afirmação da vida como ela é, e não da vida como os modelos moralistas, os modelos que buscam culpar sempre alguém por tudo o que acontece. Esses modelos que eles esperam, eles esperam de nós. Está na hora, talvez, da gente realmente amadurecer para a natureza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Queria agradecer meus apoiadores no Apoia-se, que estão comigo no momento fazendo cursos exclusivos online. Se você tem interesse em fazer curso da história da sexualidade de Michel Foucault, que está em andamento, se inscreve lá, torne-se um apoiador do canal, e a gente se vê. Até!